O princípio da vibração é uma das sete leis herméticas que tem como base os escritos de Hermes Trismegisto e que trazem as verdades que levam ao entendimento do mundo à nossa volta. A lei da vibração é o terceiro princípio do livro Ocaibarium. Esse princípio é enunciado da seguinte maneira. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Essa simples afirmação traz uma profunda verdade sobre a realidade em que vivemos, revelando que no coração de cada partícula, de cada ser, de cada pensamento, existe um movimento contínuo, uma vibração incessante que é a base de toda a existência. Eu sou Cintia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque nos próximos vídeos eu vou trazer também os outros princípios do livro Ocaibarium. Você vai descobrir as sete leis do Ocaibarium para se tornar um alquimista mental, alguém que sabe transmutar a própria realidade. A terceira lei hermética é amplamente aceita pela ciência e ela trata do movimento que é inerente ao universo. Tudo se move, pois tudo vibra. Tudo é composto de átomos que estão em constante vibração. O movimento é o que leva a mudanças. E as vibrações ocorrem em diferentes graus. Nas frequências mais altas está aquilo que não é visto. E nas frequências mais baixas estão as vibrações da matéria. Quanto mais baixo, mais denso. E mais lenta é a vibração. E quanto mais alto, mais sutil. E mais rápida é a vibração. A vibração é o grau com que cada elemento se move. Existem vibrações mais rápidas, em alta frequência. E vibrações mais lentas, em baixa frequência. E que são consideradas densas. Quanto mais próximo da matéria, mais baixa é a vibração. Os minerais, como as pedras, são os que possuem as vibrações mais baixas. Depois temos os vegetais, depois os animais, depois os seres humanos. E por fim, os espíritos e a mente. Quanto mais alta for a vibração, menos perceptível ela é a olho nu. A matéria sólida é mais densa e vibra numa frequência baixa. Enquanto que os estados mais etéreos do ser, incluindo os pensamentos e o espírito, vibram em frequências cada vez mais elevadas. Quanto maior a consciência, mais alta é a vibração. Um ser humano vibra mais alto do que uma, a bactéria. E dentre os seres humanos, também existem uns que vibram mais alto do que outros. Uma pessoa que tem entendimento das leis do inverso e que possui uma consciência expandida vai vibrar em frequências mais elevadas. Já uma pessoa menos evoluída, que tem vibração de massa ou de gado, possui vibração mais baixa. E essa pessoa vai manifestar em sua vida coisas compatíveis com essa vibração. Por meio das vibrações, nós podemos estar mais próximos do caos ou da harmonia. A música é um exemplo disso. Existem músicas que são mais baixas, com uma vibração mais densa. E elas nos tornam pessoas mais animalescas. Eu não vou mencionar aqui nenhum gênero musical específico. Mas eu sei que você é inteligente o bastante para saber. E existem músicas que são mais elevadas, que nos inspiram a ser alguém melhor. Músicas que nos ajudam a ser alguém melhor. A evolução nada mais é do que a depuração do gosto. É buscar aquilo que é mais elevado, que nos leva para cima. E não aquilo que nos coloca para baixo, junto com os animais irracionais. Segundo o princípio da vibração, a diferença entre as manifestações é principalmente uma questão de variação na vibração. Aumentando a frequência das nossas vibrações, nós podemos alterar a natureza da nossa realidade. E sabe como é que você sabe como você está vibrando? É bem fácil. É através das suas emoções. O estado emocional de uma pessoa revela como está a sua vibração interna. Emoções negativas, como medo, raiva, tristeza, ansiedade, correspondem a vibrações mais baixas. Enquanto sentimentos como alegria, coragem, amor, refletem vibrações mais altas. Podemos elevar as nossas vibrações através de muitas práticas, como a meditação, as afirmações positivas, o exercício da gratidão. E até mesmo a atividade física. Realizar atividade física é algo que faz você se sentir bem. E isso também aumenta a sua vibração. Nossos pensamentos podem vibrar em frequências mais baixas ou mais altas. E quanto mais alto nós vibramos, mais fácil é para manifestar a realidade que nós desejamos. Nós podemos irradiar energia por meio de nossas vibrações e influenciar o mundo à nossa volta. Dentro das religiões, os rituais, especialmente os rituais coletivos, são uma forma de se alinhar vibrações e emanar energias. Imagine, por exemplo, um conjunto de pessoas numa igreja fazendo juntos uma mesma oração. Isso forma uma egrégora, o que potencializa a oração. É possível também transferir a energia, como no caso de fazer passes, fazer reiki. E também no caso da oração, você pode rezar por outra pessoa. O princípio da vibração também nos lembra da nossa conexão com o universo. Tudo ao nosso redor, desde o menor grão de areia, está vibrando em sua própria frequência. Mas todas essas vibrações existem dentro de um vasto oceano de energia. Tudo faz parte do todo. É como se cada coisa fosse uma pérola. E embora as pérolas pareçam estar separadas, elas estão unidas por uma linha, ou por um barbante, que passa dentro de cada pérola. E estamos todos ligados no mesmo colar. E somos todos um. Na física, existe uma teoria chamada teoria das cordas. Segundo a teoria das cordas, o universo é composto por fibras de energia, que são ainda menores que os átomos, como se fossem cordas. E assim como uma mesma corda de violão pode produzir diferentes sons, as tais cordas são o que transforma a matéria no universo. Essas cordas estariam vibrando em diferentes padrões, com frequências distintas, produzindo as diferentes partículas que compõem o nosso mundo. O universo opera por meio de vibrações. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu decido me tornar um alquimista mental. Eu decido me tornar um alquimista mental. Nos próximos vídeos aqui do canal, eu vou falar sobre as outras leis herméticas. E eu estou colocando todas elas em uma super playlist gratuita aqui no canal. Então inscreva-se no canal e não perca nenhum vídeo. Eles estão todos em uma lista gratuita. Eu também já fiz outros vídeos sobre o Caibalion que estão dentro dessa mesma playlist. Aproveite! No cerne de toda a existência existe um movimento incessante, uma vibração que permeia cada partícula, cada ser, cada pensamento. Essa é a essência do princípio da vibração. E ela está totalmente ligada à lei da atração. Aliás, a lei da atração é uma sub-lei que se insere dentro dessas sete leis herméticas. Cada uma delas ajuda a explicar como a lei da atração funciona. Eu falo muito sobre isso dentro do treinamento Mestres do Universo. E imagine compreender os segredos por trás das vibrações que regem o universo. Desde os átomos em constante movimento, até as emoções que influenciam nossa realidade. Ao entender a natureza das vibrações, você vai dar um passo essencial em direção à manifestação dos seus desejos mais profundos. No treinamento Mestres do Universo, você vai aprender a elevar suas vibrações, sintonizando-se com frequências mais elevadas de energia e assim mudando toda a sua experiência de vida. Você vai descobrir como aumentar a vibração para manifestar uma realidade mais alinhada com seus sonhos e desejos. O fato é que suas vibrações podem influenciar o mundo ao seu redor. Criando uma onda de energia positiva que reverbera através do espaço e do tempo. Ao compreender a sua conexão com o universo e reconhecer que somos todos parte de uma mesma teia de energia interconectada, você vai estar assumindo o controle da sua própria realidade. Dentro do treinamento Mestres do Universo, você vai desvendar os segredos das vibrações que regem o universo. E você vai mudar a sua vida. O link de acesso está na descrição desse vídeo e eu indico que você assista a tudo o mais rápido que você puder para ter transformação real em sua vida, o quanto antes. E você pode experimentar o treinamento por sete dias porque ele tem sete dias de garantia. Então aproveite. O link está na descrição do vídeo. Eu também vou voltar aqui no canal em outros vídeos sobre o Caibalion. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Aqui no canal já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis, com vídeos sobre o Caibalion e as leis herméticas. Até!